no Arraial de Camute. O que o conselheiro se dizia monarquista, especialmente porque havia tido com a República a separação entre a Igreja e o Estado. E o conselheiro era totalmente favorável a um Estado religioso e não a um Estado laico. Além de tudo, mudaram os impostos municipais por causa da República. E começaram...